E agora vem, não é? Instituto Médico Legal com o repórter Boiadeiro Leonardo. Boa tarde! Boa tarde pra você, Bareta. Boa tarde pra todos. Nas últimas 24 horas, o Instituto Médico Legal de Sergipe recolheu 5 corpos, sendo 4 vítimas de homicídio. Duas por arma de fogo, uma por espancamento e uma por arma branca. Ainda foi registrada a morte de um homem identificado como Wilton Silva Santos, de 36 anos. Ele morreu em casa no município da Barra dos Coqueiros e a causa da morte dele ainda não foi esclarecida. Todos os corpos recolhidos pelo IML nas últimas 24 horas eram do sexo masculino. Segue com você, Bareta. Daqui a pouquinho eu volto no link. Daqui a pouco, Leonardo, o Boiadeiro lá no link do Bareta. Daqui a pouco, ele já tá saindo do Instituto Médico Legal. Ainda dá tempo pra você ir pra lá.